de convecção portátil 360. Imagine você, se a gente juntasse a versatilidade e o espaço do forno com a rapidez e o preparo saudável, o day and fry, e a praticidade de uma panela wok. Quem imaginou? Agora junto tudo isso, e nós temos a wok grill, esse equipamento incrível, esse design moderno, não é isso mesmo, Tânia? Fala pra gente como é que funciona a wok grill pra quem tá assistindo a gente. É isso, pessoal. É só ligar na tomada, como é que é? Tânia, nós estamos aqui hoje já aquecendo a wok grill, eu só tenho o trabalho de programar o tempo no timer e a temperatura desejada, e abaixo a alça e a wok grill começa a funcionar. Pessoal, gente, é facinho, facinho, ou seja, ligou na tomada, colocou aqui a temperatura que você quer e o tempo que você quer, abaixou aqui a alça, que ela já é o acionamento de liga e desliga, tá prontinho, já tá sendo feito o alimento, né Tânia? Viu? Praticidade pro seu dia a dia. E vem com a gente, olha só, estamos, ó, isso aqui é o timer que ela tem, vocês ouviram? O plim, que tem quando ela avisa que o alimento está pronto, você programou, o timer te avisa, gente. Ou seja, não vai queimar, não vai nada, é o alimento pra você aí na sua casa. E olha só, gente, estamos aqui pra mostrar como funciona na prática, porque os nossos seguidores do Instagram, do Facebook, o pessoal que acompanha o nosso blog de receitas, eles pediram pra ver como funciona na prática o Ok Grill, então nós estamos aqui nessa live em tempo real pra tirar suas dúvidas e pra mostrar receitas, ó, gente, deliciosas. Hoje tá incrível. Hoje tá incrível. Então olha só, gente, fala aí de onde que você é, se o sol tá bom, se tá chegando a imagem, a imagem tá boa, o sol tá bom, coloca aí qual é a sua cidade pra gente saber com quem nós estamos falando. E hoje nós, olha, gente, vou te falar uma coisa, hein, tem condição especial pra você que quer comprar um presente pra sua mãe, gente, condição super especial, daqui a pouco eu vou falar pra você, olha, gente, aproveite, porque tá chegando o dia das mães. Então se você quer presente pra chegar com aquela caixa bonita, sabe, que você chega aquele presentão pra mãe, olha aquela caixa, ela não vai nem saber o que quer, não tem nem ideia do que é, aí você chega aqui com aquele presentão, olha só, a mãe vai ficar feliz. Então hoje ainda eu vou passar as condições especiais do dia das mães pra você aproveitar e pedindo daqui a pouco, ó, hoje, daqui a amanhã, mais alguns dias, dá tempo de entregar, dá, né, pessoal? Ainda entrega pra sua mãe ter em mãos esse presentão. Não vai chegar com voucher lá, ó, mãe, comprei o presente pra você, ela chegou com papel impresso. Não, vai chegar com a caixa na mão, aquele laço bonito que a sua mãe merece, não é isso? Tá, tá, né? E a gente tem receita boa então hoje, vamos falar delas? Quais são? Vamos sim, vamos começar fazendo uma torta de maçã, que vai ser uma receita ótima pro dia das mães, tá? Você já vai atrás da sua wok grill e prepara uma torta pra sua mãe, tá? Não deixa o presente da sua mãe pra última hora, vamos fazer, vamos fazer a torta. Tudo que vocês quiserem a respeito da receita, é só você digitar aí, torta, e aí a gente vai estar mandando pra vocês a receita, tá bom? Isso mesmo, muito bem. É, eu vou preparar a torta misturando aqui a manteiga em temperatura ambiente com açúcar, tá? E o Gil se pediu pra mandar abraço, tem gente de Curitiba, gente de Angra dos Reis, e hoje a Sandra tá pensando em doce. Tem doce, Sandra, a gente tem a sobremesa pra você fazer pra sua mãe uma torta de maçã. Isso mesmo, pessoal, se o pessoal mandar aí pra conseguir a receita na íntegra, tem como mandar hoje ou não? Só mandar o e-mail. Só mandar o e-mail? Quer ver o e-mail no comentário? Ok, então olha só, gente, quer receber a receita na íntegra? É só colocar o seu e-mail aí nos comentários, que a nossa produção envia. Aliás, temos as lives, essa aqui é a terceira live, nós já fizemos duas, tem receitas incríveis pra você aproveitar também. E o pessoal pode deixar o e-mail nos comentários que vocês enviam também, né, produção? Sim. Então, quer aproveitar pra receber as outras receitas? Coloque aí agora nos comentários o seu e-mail que a produção envia pra você. Aliás, coisas boas, né? Hum, teve rocambole rancheado, teve batata rústica, teve o que mais? Peixe. Teve um peixe no papelote, teve também o ratatouille. Então, olha só, dá pra fazer todas as receitas pra sua mãe. Aproveite. E hoje ela tá fazendo aqui já a massa pra torta de maçã. Vamos ver aqui. Muito simples, com ingredientes que a gente tem em casa, tá? Que facinha de fazer, você não precisa de nada especial. Isso é bom, né? Porque às vezes você tá lá em casa e quer fazer uma sobremesa, fala, poxa, mas eu vou ter que sair pra comprar aquela coisa especial que eu não tenho na minha casa. Então, são ingredientes que tem em casa. Farinha, ovo, leite. Leite, manteiga. Manteiga, fermento. Fermento. Fácil, hein? Você bate na mão mesmo. Já perguntar isso, faz na mão. Sim, sim. Com a ajuda de um fuê, você consegue uma boa mistura. Deixa o fermento pra colocar por último. Tá? Até o pessoal pergunta lá, mas eu não tenho fuê. Pode ser na colher, colher de pau, pode ser no... Como é que é o nome disso aqui? Que é... Espátula. Espátula. Isso, espátula. O pessoal também chama de raspa tudo, como é que é? Pão duro. Pão duro, isso. O fermento por último, tá? Aliás, isso, pelo que eu vejo nas receitas, é normal o fermento por último, né, gente? Pra não ficar amassando... É um segredo. Bom, tá querendo a receita, receba aí na íntegra agora. Coloca nos comentários. Eu quero essa receita. Coloca seu e-mail aí. Aí o pessoal vai enviar pra vocês, tá bom? Ó, a Sandra é de Goiânia, diz que adora a torta de maçã e já colocou o e-mail pra receber a receita. Ê, Sandra, esperta, hein? Muito bem. Tem gente de Rosana, no Rio de Janeiro. Tem gente da Alemanha, na live hoje. Olá! Pernambuco. Muito legal a internet, né, pessoal? A gente fala com gente do mundo inteiro. É isso aí, lá na Alemanha agora, deve ser uma da manhã. Então, fala aí pra gente, qual é o horário aí na Alemanha? Tá aprendendo receita pro Dia das Mães. Mas é maravilha, tá no lugar certo. Fica aqui com a gente, daqui a pouco tem outra receita, ó, deliciosa pra você fazer pro Dia das Mães. Lúdia, eu vou aquecer o Alky Grill, porque quando a gente usa alguma preparação que vai o fermento químico, a gente dá uma aquecida, tá? Ela é muito rápida de aquecer, 5 minutos, a 200 graus, tá? Ela vai aquecer e nós vamos colocar a torta pra assar com ela já aquecida. Olha, a massa, nós vamos espalhar no fundo de uma assadeira desmontável, eu prefiro aqui, tá? Tá. E depois nós vamos decorar com as maçãs, tá? A gente já tinha deixado ela aquecendo, ela já tá bem quente, você colocou mais 5 minutinhos, ou seja, pra ela realmente tá quente, é isso? Isso, depois a gente vai fazer a programação pra assar, tá? A Walk Grill, ela trabalha com, é um forno de convecção, tá? Então, o que é isso? Ela trabalha fazendo, aquecendo o interior com um vento, espalhando o ar quente por dentro, tá? O ar quente vai de encontro ao alimento e vai assar por igual, vai dourar por igual, tá? E vai deixar uma cor bonita no seu assado. Isso é um forno de convecção, quando você usa o ar pra aquecer o interior e o alimento que você coloca pra assar, tá bom? Tá ótimo. Entenderam aí o que é um forno de convecção portátil? É isso, gente. É a Walk Grill, facilitando a sua cozinha, o seu dia a dia e uma alimentação saudável, um presentão pro dia das mães. Não deixe pra comprar de última hora, gente. Aproveite essa condição que daqui a pouco eu vou falar. E já tá ficando quente mesmo, gente. É rápido aqui, ó. Olha, a Tiandra falou pro Ludi que é a Tiandra, ela acompanha todas as lives. Que é o MEDES lá na Alemanha. A Tiandra, minha amiga, que mora lá na Alemanha, Baiana Retada, um beijo, te amo. Olha lá a maçã, gente. Eu já deixei ela cortada em quatro, sem casca, sem um bolo. Agora eu faço sucos com a faca, como se fosse cortar fatia. Mas eu não separo as fatias, tá? E assim eu vou colocar na torta. É o mesmo segredinho das batatas rústicas da primeira live. Que, aliás, eu fiz em casa essa semana. E aqui nós preparamos, foi em dez minutos as batatas rústicas? Não, vinte minutos. Foi em vinte minutos na primeira live? Gente, eu levei mais ou menos uns quarenta minutos, quarenta e cinco em casa. Fora o trabalho que tem que ficar. Abre a porta do forno, tira, espeta pra ver se tá boa ou não. Aqui você já programa? Já fica aqui. Você vai fazer o que tem que fazer? Só ouve o timer, que já acabou, acabou. Você chega aqui, ela tá pronta. Ou seja, é economia de tempo, praticidade. Pra você estar com seus filhos, com seus familiares, ganhando tempo, né, gente? Inclusive, na cozinha. Coloca aqui, preparou sozinha. E aí é só comer depois. Pronto, linda. Ó, já tá pronto, gente. Aqui, deixa eu colocar aqui pras pessoas verem como ficou aqui o resultado. Ó, acho que dá pra ver aqui, né? Isso, ótimo. Agora ela já vai entrar. Só colocar aqui? Coloca aqui, sim. Beleza. Coloca aqui em cima da grelha mesmo. Poderia tirar a grelha pra fazer? Não, não é necessário. Não, não é necessário. Deixa eu te ajudar aqui. Porque ela em cima da grelha, como eu falei que é um forno de convecção, o ar vai pra baixo da grelha e ajuda no processo de assar, tornando o processo bem mais rápido. Ah, entendi. A gente já perguntou qual é o tamanho da forma que você utilizou. Lá na receita, você pode digitar aí pra obter a sua receita. Lá tá dizendo que nós estamos usando uma assadeira desmontável 24 centímetros de diâmetro, tá? 24 centímetros de diâmetro. Agora, Lúcia, graça um bolo, normalmente, uma torta, a receita pede 180 graus, né? Mas na Lock Grill, por ser um forno de convecção, eu tenho que diminuir essa temperatura. Eu vou conseguir o mesmo resultado, só que muito mais rápido. Então eu tô diminuindo pra 160 graus, tá? E vou colocar 30 minutos. Programei o tempo e a temperatura, abaixo a alça e ela vai assar, tá? Logo, logo, nós vamos ter uma torta de maçã prontinha. Isso mesmo, olha, então, você viu a facilidade, né? Colocou aqui 180, 160, né? Você colocou 160 graus e aqui o tempo, 30 minutos, gente. Abaixo a alça, já tá ligada. Provavelmente você aí não consegue ouvir o som do motor, porque é bem silencioso. Ó, eu tenho que parar de falar pra ouvir. Então é isso, você deixa ela aqui funcionando, gente. Não faz barulho. Se tá alguém dormindo lá, você tá na cozinha, não vai ser ela que vai acordar a pessoa que tá dormindo. É super silenciosa. E agora vamos pra outra receita, é isso? Sim, agora nós vamos preparar um assado, tá? Pra preparar uma carne assada na wok grill, é muito fácil, tá? A gente inicia aquecendo a wok grill, tá? Ela precisa estar aquecida a 250 graus. Você pode colocar pelo menos por 10 minutos, pra que ela atinja essa temperatura, tá? Ó, ela já tá aquecida. Vocês percebem aqui, os botões estão ligados e ela já tá quente, tá? Bem quente. Eu deixei marinando a costelinha no tempero. Entra lá pra pegar a sua receita dessa marinada, que é uma marinada especial. Vai deixar a nossa costelinha bem dourada, bem suculenta, bem apetitosa, porque nós vamos iniciar o processo de preparo da costelinha selando a carne. Que é uma dúvida que muitas pessoas têm. A wok grill consegue selar uma carne? Consegue sim. E o que é o selar da carne? É quando você consegue manter a carne com todos os sucos que ela tem, úmida, tá? E suculenta ao mesmo tempo. Então, como é que você faz isso? Você coloca uma temperatura bem alta. Como a wok grill é um forno de convecção, ela atinge 250 graus, você inicia o processo de preparo dessa carne a 250 graus, tá? Quando ela atinge um dourado externo, aí você pode abaixar a temperatura se você quer uma carne cozida por dentro, tá? Se você quer essa carne cozida por dentro, você abaixa a temperatura. Ela já está dourada por fora, no exterior. Já selou. E aí, já selou. Já selou. Já selou lá dentro. Colocou a carne aqui, deixa 250. Quando ela dá aquela dourada, que ela já está selada, aí você vai diminuir um pouco a temperatura pra ela ficar mais suculenta por dentro, manter aquele suco, aquela umidade, aquele caldinho, né? Quando você corta aquele caldinho, sabe? Não é? E se você gosta da carne mais mal passada, você pode manter os 250 graus. Você vai estar visualizando todo o processo, o tempo todo, por essa cúpula de vidro, tá? Então você chega no ponto que você quer. Isso é muito legal, gente, porque aqui a torta de maçã está assando e a gente consegue acompanhar. É meio televisão, sabe? Aquela coisa de criança que adora ficar vendo... Deixa eu ajudar aqui. Que adora ficar vendo como é que se prepara as coisas, como é que o alimento se transforma. Uma walkie grill, gente, você consegue ver tudo isso. E, ó, 360 graus. Tá vendo aqui, ó? Essa tampa de cima aqui, ela permite que você veja o preparo, né? Isso é incrível. Eu adoro ver isso. Essa alquimia da comida, né? A transformação da comida de um alimento cru se transformando para degustação. Eu acho... Uau, tá bonita a costelinha. E olha o tamanho, Lu. Olha o tamanho. Olha a porção que você consegue preparar na sua walkie grill. Ó, pessoal, dá pra ver? Eu acho que dá, hein? Ó. Inclusive, você consegue fazer a carne junto com os acompanhamentos. Você pode assar os legumes juntamente com a carne, tá? Eles também vão ficar dourados, bonitos e suculentos, tá? A walkie grill não vai deixar ressecar. Tá. E você come, no final, o acompanhamento fica pronto junto com a carne. Viu? Eu poderia pôr batatas aqui também, cenoura, pagem. Eu poderia pôr outros legumes, né? Quem gosta de outros legumes, pode colocar. Tá vendo? E já sai o jantar pronto aqui, gente, ó. E olha a quantidade. Um jantar pra... É, aqui deve dar... Eu sempre erro a quantidade de coisa. Carne com osso. Cinco pessoas. Carne com osso, a gente tem que calcular aqui umas quatro a cinco pessoas. Quatro a cinco pessoas, tá? Olha lá, ó, agora, agora sim, os primeiros vinte minutos, nós vamos programar aqui os vinte minutos a duzentos e cinquenta graus, tá? Depois, a gente abaixa um pouco, tá? E mantém a carne até o ponto que a gente deseja, tá? Olha a torta de maçã, vocês não vão conseguir ver, eu acho, mas ela já tá começando a ficar assada. Tem alguns pontos... É, coradinha ali, ó. Por incrível. A maçã também é incrível, gente. Deve ter dado, aqui, cinco minutos que tá ali. O chefe, Dan Cris, tá perguntando do que a panela é composta. Tá no Instagram. É aí. Boa pergunta. Obrigado por essa pergunta, porque, ó, gente, é incrível do que ela é feita. A liga de nove elementos minerais aqui no corpo da panela, tá? Ela aquece por igual, ela mantém o calor, tá? Ela pega um calor bem grande, ela não é, não tem nenhum revestimento de película, tá? Não solta nenhum componente, nenhuma substância pro alimento. Essa liga de elementos minerais, de tal forma é feita que não impede que o alimento grude nela, naturalmente, sem você precisar tá untando ou você ter que tomar cuidados no momento da higienização pra não arrancar essas películas. Aqui, a nossa panela walk-grill não tem película, tá? Você não tem o alimento grudado e você tem o alimento saudável, preparado de uma forma rápida e saudável. É isso mesmo. Então, você faz o alimento e não vai soltar nenhum tipo de substância como algumas panelas soltam com o teflon, né? Que fala. Então, ou seja, aqui, gente, é um produto pra uma alimentação saudável pra você e sua família. Gosta disso? Então, fica aqui com a gente que vocês vão ver, gente, que incrível. Isso aqui, ó, sensacional, essas duas receitas pra você. Deve estar se perguntando, como é que eu faço pra adquirir a minha walk-grill? Vamos falar pra eles, Tânia? Sim. Ó, é o seguinte, pessoal, chega junto. Nós estamos com uma condição especial por dia das mães. E isso mesmo, porque a walk-grill, gente, é pra todo tipo de mãe. Então, é isso mesmo, a mãe que não tem tempo, a mãe que tem tempo, ou seja, pra você dar aquele presentão e acertar, é pra sua mãe. Ó, essa panela aqui, a walk-grill, ela está com mais de 400 reais de desconto, frete grátis pra todo o Brasil, parcelamento em até 10 vezes, sem juros no cartão, ela não é pra aproveitar. Então, olha só, entra no nosso site agora, www.walk-grill.com.br, ou então, pessoal, pode ligar, é isso mesmo, nós estamos aqui em São Paulo, ao vivo, essa live é ao vivo, gente, o próprio nome diz. É só ligar, 11-3229-1200. Mas aí você não quer nem entrar no site, nem ligar, você pode mandar o WhatsApp. Sim, nós temos o WhatsApp também, são dois números, anota aí, 11-98-207-8624, eu vou repetir, 11-98-207-8624, e tem também outro número para o WhatsApp, 11-94-784-6226. Então aproveite, você também, e não deixe pra última hora, pra comprar um presente da sua mãe, você comprando hoje, amanhã, você ainda recebe e vai chegar com esse produto lindo, olha só que equipamento maravilhoso, vai chegar lá em mãos e dá pra sua mãe. Para isso, pessoal, a Walk Grill, ela tem um grupo de WhatsApp, onde a própria NutriChefe Tânia de Paula, ela participa, dando dicas, falando das receitas, tirando suas dúvidas, venha você fazer parte da família Walk Grill. E olha só que legal, eu vou mostrar pra vocês, que a Walk Grill acompanha aqui, ela vem com esse livro de receitas preparado pela própria Tânia, né Tânia? Sim. Tem várias receitas aqui pra você aproveitar, e tem também o nosso blog de receitas. Quer saber qual que é o blog? Coloque aí nos comentários agora, que a produção envia pra você. Opa, vocês ouviram aqui o plim? Teve já um plim aqui. Vamos dar uma olhadinha. Mas como tá corada, gente? Tá pegando cor, né? Sim. Tá ficando bonito, cresceu. Cresceu. Já tá pronto, Tânia? Não, ainda não. Ainda não, né? Ainda tem um tempinho pra assar, tá? Ok. Nós estamos aqui com a torta no forno. Depois, no final, a gente pode polvilhar, enquanto ela estiver quente, Lúcia, um pouquinho de açúcar e canela, se você gosta, tá? A gente gosta, a gente gosta. Percebe que tá assando, mas não tá fazendo fumaça. Mesma carne, ó. E olha que interessante, talvez você em casa consiga observar. A carne já tá, assim, com outro aspecto, já tá realmente ficando assada e não respingou. Ó, eu tava aqui metendo a cabeça, até desculpa, eu acho que eu mostrei o cabelo pra vocês. Mas aqui, ó, não tem nenhum tipo de respingo aqui na cúpula de vidro, gente. Então, ou seja, não vai sujar tanto. Você vai ter um alimento aí pra você comer com a sua mãe e não vai ter muita louça pra lavar. Olha que maravilha, né? E essa aqui tá ficando bonitinha. Deixa eu ver agora essa aqui também, peraí. Já tá dando, né? Fome pro cheiro. É bom demais, gente. Eita, cheiro bom. E aí? Viu as outras lives, não viu? Perdeu as receitas? Mande aí nos comentários, que a nossa produção envia pra você. Coloque agora o seu e-mail aí, tá bom, gente? E olha só, realmente, como ela falou, não tem fumaça aqui. Só tem cheiro bom. É a praticidade pra você no dia a dia. Gosta de uma comida mais saudável, praticidade, não tem muito tempo pra cozinhar. Este equipamento é perfeito pra você. Aliás, conhece alguém que gostaria de ter esse produto? Coloque aí o nome dela. Chama ela pra participar da live. É isso, gente. Praticidade no seu dia a dia. Coloque, grill. E o cheiro tá bom. Hum! Gente, incrível como é rápido. Como é rápido. Como eu tava dizendo, eu fui fazer as batatas rústicas da outra live em casa. Eu fiz no forno normal até pra ver, pra testar. Mais de 40 minutos. E aqui foram 20. Então, gente, olha, realmente é praticidade no seu dia a dia. Ludi, vamos levar pro pessoal ver? Você pode levar pra gente o suporte? Sim. Ela vem com esse suporte aqui, pessoal, ó. Que você pode levar a mesa. Olha lá, ela tá em funcionamento. Eu rosguei aqui no fio, peraí. Opa! Opa, pronto. Solta lá o fio pra gente. Isso. Eu vou deixar aqui mais favorável pra vocês visualizarem, tá? Aqui ainda ficou o molhinho da carne, que já já a gente vai jogar por cima, tá? E assim vocês tem como visualizar o processo todo de trabalho da wok grill em assar, tá? Uma preparação com rapidez, com economia, tá? E garantindo que a coisa vai ficar boa. Vai ficar boa. Isso aqui tá com cara de churrasco, viu? É um churrasco? Posso falar que é um churrasco? Sim, é um churrasco. É um churrasco. Então, dá pra fazer churrasco pra wok grill? Dá pra fazer churrasco. O processo de selar a carne de assar é o churrasco. É o churrasco. E às vezes o churrasco fica na grelha e esturrica, cara, né? Assim, fica aquela carne esturricada. E aqui não vai acontecer isso? Não por causa do trabalho da wok grill, que é convecção, tá? Ela manda um vento quente em contato com o alimento e envolve todo o alimento e assa por igual. Vai selar, vai manter a suculência da carne. Então, gente, você que mora em apartamento, ou de repente tá indo pro sítio, pra sua casa de campo, de praia, mas não tem churrasqueira. Esse produto, esse equipamento incrível, ele pode ir com você e você faz o seu churrasco onde você quiser. Pode ser na cozinha, na sala, na beira da piscina, na varanda lá da fazenda. Você vai fazer um churrasco sem fumaça, sem nada. Conhece alguém que adora churrasco? Chama ela pra participar da nossa live. É isso mesmo. Coloca o nome dela aqui nos comentários pra ela ver esse produto, gente, incrível. E também, né, gente, dá pra o quê? Aproveitar essa promoção, essa campanha sensacional do Dia das Mães. Vai perder? Não vai, né, gente? Promoção especial é, ó, mais de R$400,00 de desconto. Dez vezes tem juros no cartão. Pratos grátis pra todo o Brasil. É, meu filho, aproveita e dá isso pra sua mãe, que realmente é incrível. Olha aqui, gente, tá ficando pronto já. Tá ficando pronto. Entra no nosso site, www.walkgrill.com.br Ou liga aqui para São Paulo 11-3229-1200 E tem também o WhatsApp 11-98207-8624 E o 11-947-84-6226 Não deixe pra comprar de última hora, não. Então, pra sua mãe, é aqui o Walk Grill. Isso mesmo. Ah, cheirinho de churrasco mesmo, né? Já tá de perfumado. Ô, Tânia, a Mirna pergunta se pode ser qualquer tipo de maçã na torta. De preferência, maçã mais ácida, tá? Lá na receita, Mirna, a gente tá sugerindo que use a maçã Fuji. Tá? É uma maçã comum de você encontrar e que vai dar um ótimo sabor pra sua torta. Ela pergunta também se quando você deixa pra pré-aquecer, quando você abre, se não esfria tudo que já esquentou. É rapidinho, né, o processo. Você vai abrir, vai colocar o que você vai assar e fechar. Então, toda a estrutura já vai estar aquecida. Então, como ela é um tamanho que aquece muito rápido, você voltou a fechar a Walk, religou, ela reaquece e com segurança você assa as suas preparações, tá? Olha aí, Mirna, tá vendo? É fácil usar, gente. Realmente é fácil. Não é papo de quem tá aqui querendo vender produto, não. Realmente, eu não conhecia. Fico conhecendo desde a primeira live e eu fico de boca aberta, realmente, quando me perguntam nas coisas. Eu falo, nossa, e é aquilo? É, é aquilo mesmo. É toda essa facilidade, toda essa praticidade pro seu dia a dia. É isso, não tenho tempo de cozinhar? Agora não tenho mais desculpa, hein, gente? Gente, olha só, passa você a sua comida, saiba o que você tá comendo exatamente com a Walk Grill. Não é isso mesmo? É isso. E o cheiro tá bom demais e a carne já começa a borbulhar, já vejo ela aqui o preparo, gente. Olha, a cebola já começa a mudar de cor também. Você viu? É rápido, é realmente rápido pra você curtir aí na sua cozinha, na sua casa, este equipamento sensacional. Quem diria, hein, Lúdia? A gente tá fazendo um churrasco no escritório. Pois é, gente, estamos aqui na sede da Walk Grill, isso mesmo. Agora você deve estar se perguntando, né, que muita gente pergunta, mas pra limpar? Não, porque aí, mas na hora que eu vou limpar, Lúdia, eu tenho que ficar tirando um monte de peças, equipamentos, e eu tenho que, aí, com aquela pia cheia de coisas, de acessórios. Não, 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 explica pra eles aí. Muito fácil a limpeza. Fácil. O corpo da panela você vai lavar na pia, você não vai ter problema em usar nenhum tipo de esponja especial, tá? Você vai usar o bombril se for necessário, você vai usar aquela esponja que não precisa ser aquela que não remove o tefal, porque ela não tem revestimento tefal, tá? Ela vai ter uma durabilidade muito grande e a cúpula de vidro, se tiver algum respingo durante o processo, você pode passar um pano ou um papel toalha imbibido em vinagre, tá? E deixar voltar novamente o brilho e a limpeza. Então, é muito tranquilo você limpar a sua walkthrough. Veja, Lúdia, essa que tá a ação do bolo, nem respingo não vai ter. Não, não tem nada. Você vai terminar o preparo e ela vai estar prontinha pra usar novamente. Sim, e aqui é da costelinha suína também, gente, não tem respingo nenhum. Eu tô vendo, tem partes da carne, que eu acho que vocês não vão conseguir ver, porque a nossa câmera é fixa. Se tivesse aqui, né, daria pra ver. Mas depois eu tento mostrar. Partes da carne está em contato com a walkthrough, então tá deixando marcas, né? Então, essas marcas aqui, Tânia, eu consigo, lá em casa, com uma esponja simples, retirar? Esponja simples e sabão neutro, um detergente neutro. Aquilo que você tem em casa vai ser utilizado pra higienização da sua walkthrough. Não precisa de nenhum produto especial, tá? Ou seja, gente, facilidade, praticidade no seu dia a dia. É isso mesmo, olha aqui. Nós temos, então, essa cúpula de vidro e a própria panela pra você lavar. E aqui, no caso da carne, é grelha, né? Porque a grelha, ela tá ficando em contato com a carne direta, então, obviamente, vai sujar. E você vai ter que lavar do jeito que você gostaria de lavar. Olha, Lúdia, trouxe aqui pra você ver. Essa daqui é uma esponja comum, que toda dona de casa tem, né? Dono de casa também, porque eu sou dono de casa, hein? Aliás, tem muitos homens, quantos homens? Tem muitos, oh, rapazes, manipeses, tem muitos rapazes aí vendo a gente? Porque tem muito dono de casa hoje em dia. Tem muito dono de casa hoje em dia. Às vezes chega o primeiro que a mulher em casa, sabe aquelas coisas? E aí, vai poder usar qualquer uma das faces, tá? Sem perigo de comprometer nada na sua walkthrough, tá? Tá vendo, mãe? Olha aí. Aqui, eu vou falar. Minha mãe, ela sempre fala assim, a gente vai lavar a panela? Cuidado com a panela, vai risgar a minha panela, não tem problema mais. Se a sua mãe falar isso pra você, você não aguenta mais ouvir isso, meu amigo, minha amiga. Acabou o seu problema. Aliás, pode dar até... Dá walkthrough pra sua mãe com essa esponjinha aqui. De presente, entendeu? E aí, eu falo, ó, mãe, tô dando essa esponjinha pra senhora também, pra saber que não risca. Aliás, vai a palha de aço junto pra ela saber que não risca. Você pode, inclusive, fazer na frente dela, você vai ver só. Gente, não é mágica, não. É tecnologia. Esse produto faz isso pra gente, praticidade, pra você. É incrível, né? A gente pensou? Tá vendo, mãe? Um beijo pra senhora. Te amo. E olha que presentão, hein? Pô, a Evani, ela tá bem curiosa e já quer que você abra pra ver. Não tá pronto, né, Evani? É isso que você tem, ainda falta um tempo. Evani, como toda preparação que vai o fermento químico, a gente evita de abrir antes dela estar assada, tá? Isso você faria normalmente no forno da sua casa, com uma desvantagem muito grande, né? Porque a hora que você abre aquela porta imensa do forno, entra um monte de ar frio e esfria o seu forno, tá? E o ar frio, como ele é muito pesado, ele vai praticamente sentar em cima do seu bolo, da sua torta e vai solar a sua massa, tá? Aqui, você não precisa abrir pra olhar. Você olha através da cúpula de vidro e você percebe todo o processo de assar, todo o dourado que vai ficar, tá? E quando tiver atingido o tempo que você programou, ela vai desligar automaticamente e nem por isso o seu bolo vai ficar assolado, tá? Seu bolo, a sua torta, vai assar com perfeição, tá? Na Walk Grill e você vai poder acompanhar pela cúpula de vidro todo o processo. É, Evani, olha só, tá praticamente assada. Eu, por mim, falaram, não, já tá assado, tá com cara de assado, mas a gente deixa o tempo que você colocou aí, né? Que vai acabar de... Não precisa diminuir o tempo nada, deixa aí nos 160 que você deixou. Eu posso até diminuir a temperatura se atingiu o dourado do jeito que eu gosto. Tá do jeito que você gosta, hein? É do jeito que eu gosto. Ela diminuiu um pouco. Tá bonito, gente. Eu, por mim, já até comeria, não tem problema nenhum, não. Você deve estar pensando, né? Tudo isso deve gastar uma baita energia, né, Lud? Não, gente. Não gasta tanta energia assim, não. Tem um estudo que nós fizemos aqui. A Walk Grill, ela atinge até 250 graus. Se você usava todos os dias, meia hora pra fazer o almoço, meia hora pra fazer o jantar, ou seja, uma hora por dia, o consumo aí, o que vai vir a mais na sua conta de luz vai ser aproximadamente R$21,00 mais os impostos. Ou seja, menos de R$1,00 por dia pra você usar todo dia a Walk Grill e fazer essa refeição super rápida. Por exemplo, você chega da academia, tá cansado, tá suado e quer fazer, sei lá, uma filé de frango, quer fazer uma sobremesa, quer fazer um preparo rápido pra você. Em 10 minutos, gente, ela vai fazer sua comida enquanto você tá tomando a ducha, enquanto você tá preparando suas coisas pro dia seguinte, ela tá assando. Acabou de se arrumar, a comida tá pronta, é só você saborear. Eita praticidade, coisa boa, né? É assim no dia a dia, gente. Pena que eu não posso mostrar pra você porque eu não consigo tirar aqui. Talvez você até consiga, né, será? Essa daqui nós podemos abrir, Lud, mesmo porque eu vou regar. Ah, então maravilha. Vou mostrar agora. Então a gente pode abrir e tá mostrando pra vocês. Ó, fumaça saiu agora, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só, cara, com cheiro disso. Olha, tem um líquido ali que já ficou embaixo, deve ser a gordura, né, Tânia? É, dá pra ver aí, pessoal? Ó, ó, a cebola tá com as pontas aqui já assadas. Ó lá, você pegou a sua receita do temperinho, desse temperinho mágico aqui, pega lá, não deixa de pegar, acessar a receita, tá? Ó lá, agora nós vamos deixar a carne coberta com o temperinho, tá? Pra ela terminar o preparo. Ela vai ficar suculenta, saborosa. Pode sim. Vamos voltar a temperatura. Eu vou deixar mais alguns minutos, deixa eu só acertar ela um pouquinho, pra que fique por igual. Então você colocou dez minutos. Coloquei mais dez minutos. A duzentos e cinquenta mesmo? Ainda vou manter a duzentos e cinquenta, ela pode pegar mais uma corzinha. Tá. A hora que ela tiver o dourado que eu quero, que eu espero, eu abaixo a temperatura e mantenho o cozimento interno do assado. Do jeito que ela está aqui. Será que ela já selou? Vamos tirar essa dúvida agora, hein? Já. Já selou? Já. Então, gente, foi o quê? Quinze minutos, produção? É isso? Já tá aqui? Eu tenho. Quinze minutos já tá selado, você vai deixar, mas agora ela já tá selada. Você vai deixar então agora pra chegar naquele dourado que você gosta. E aí eu abaixo a temperatura e mantenho na temperatura um pouco mais baixa, não muito baixa também, pra que ela cozinhe por dentro, porque é uma carne suína, né? A gente toma esse cuidado, tá bom? Pra ela ficar bem cozida, bem assada. Se fosse uma carne bovina e, no caso, se a pessoa gosta mais mal passada, mantém os duzentos e cinquenta graus pra que ela fique bem dourada em volta, bem selada e conserve dentro todo aquele suco e aquele sabor, né? Aquele perfume da carne feita churrasco. Tá babando aí, né? Eu também tô. Não tá sozinho, não tá sozinho, porque, gente, realmente é muita tecnologia na cozinha, sabe? A gente fica às vezes sem palavras, porque realmente é um produto incrível, muita tecnologia. Você vê um produto que você lava, não solta partículas no alimento. O Tefal dela, quer dizer, nem é Tefal, é uma liga, né? Não é Tefal. É uma liga de metais. E cerâmica. Cerâmica. Ou seja, gente, é um produto, eu diria, inovador, né? Ainda que você vê, o design é inovador. É realmente um equipamento moderno pra você ter, pra você, inclusive pra presentear. Já pensou você chegar pros noivos com esse presentão, gente? Olha que maravilha. Presente de casamento. Você que tá montando a sua casa. Ah, meu amigo, olha só. Maião, mês das mães e mês das noivas, né? É. Dia das mães e mês das noivas. Gente, então, tá querendo aproveitar essa nossa... Ó, gente, vou falar, essa campanha especial Dia das Mães pra você aproveitar condições especiais Dia das Mães. Olha só. Mais de 400 reais de desconto pra você com frete grátis pra todo o Brasil. Parcelamento e até 10 vezes sem juros no cartão. Então, gente, aproveita agora porque não deixa. Gente, não deixa pra última hora. Parece que nem a gente tem a fama, né? Brasileiro gosta de deixar tudo pra última hora. Você não vai deixar. Tenho certeza que você vai querer chegar à casa da sua mãe com esse presentão nas mãos. E já ali, quem sabe, já você mesmo fazer as receitas e ela vai ficar encantada. Não vai sobrar louça pra mãe lavar, né? Então, aproveite. Entra agora no nosso site. www.walkgrill.com.br Ou ligue para nós. Estamos em São Paulo, aqui, diretamente, da sede da Walk Grill. Então, ligue para nós. 11-3229-1200. Tem também o WhatsApp. Pode mandar que a gente atende você pelo WhatsApp. É o 11-98-207-8624. E o 11-94-784-6226. E quem já tem a Walk Grill, participa de um grupo de WhatsApp, onde a própria Tânia, a nossa NutriChefe, ela dá dicas de receitas, tira suas dúvidas. Ou seja, vai aproveitar, não vai? Sua mãe vai ter um grupo de WhatsApp pra ela participar, você também. Então, gente, aproveite e venha fazer parte da família Walk Grill. E convida quem tá aí. Tá chegando agora na live? Não sabe nem o que tá acontecendo, né? Ó, já saiu aqui, ó. Já saiu aqui a torta de maçã. E temos aqui assando uma costelinha suína. Gente, praticidade no seu dia a dia. Tá bonito, hein? Tá, agora a gente pode... E tá quente, né? Não vou poder pegar a mão, porque já deu vontade. Fomei, né, gente? Porque o cheiro vai ficando bom. Você pode tirar pra lá isso aqui? Por favor. Ó, gente, dá pra pegar. Acabou de assar, ficou o quê? Meia hora aqui assando. Dá pra pegar, ó. Não tem problema nenhum. Dá pra pegar aqui, ó. E levar pra lá sem queimar as mãos. Prontinho. Nossa, olha o dourado dessa cebola. Peraí, deixa eu mostrar isso aqui, gente. Peraí, peraí. Peraí, ó que coisa linda, gente. Ó. Lindo, não é? Deu água na boca? Ô, se deu, hein? E deu fome também, né? Quem gosta já pode polvilhar um açúcar, canela. Quente assim. Quente pra que o açúcar e a canela fiquem aderidos. Ah, ok. Na torta, tá? E agora precisaria a gente deixar esfriar pra poder provar. Sim. E pra poder desmontar. Ah, pra desmontar também é importante que esteja fria, né? Sim, não tem risco de quebra, né? Hum, boa, boa. Quebrar a torta do dia das minhas. E como a Tânia é muito inteligente e ela sabe que eu gosto de sobremesa, que eu adoro doce, ela foi muito gentil e trouxe uma de casa pronta pra eu poder provar. Ah, ha! Ah, eu vou pegar aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Senhoras e senhores, eis aqui. A torta já fria pra eu poder comer. É. É, eu tenho que fazer esse sacrifício, gente. Desculpa aí. Mas é... É a mesma, tá, gente? Ó, pra vocês podem ver. Tá polvilhada com açúcar, com canela. Tá fria. E eu vou poder comer. É isso mesmo, Itânia? É isso. Será toda experimentada. Chega a barba, ó. Eita, coisa boa. Vamos experimentar, então. E, por exemplo, eu... Uma dúvida, tá? De repente, é a mesma que o pessoal tá em casa. É... Lá, programei 30 minutos pra assar a torta. Mas aí eu quero saber se ela tá assada mesmo. Eu abro e espeto aquele palitinho pra saber se tá assada mesmo? Sim. O espeto garfo, o espeto empalhido. Tá, mas não precisaria. É só assim, de repente, pra ter certeza. É como um bolo, né? É como um bolo. Ô, Itânia, Gilson, aqui pelo Instagram, pergunta se dá pra fazer panetone. Dá sim, Gilson. Dá pra você fazer. Você pode usar a forma de papel, tá? Própria pra panetone. E assar o seu panetone na wok grill, tá? Dá pra assar ele pequeno, naquele tamanho 250 gramas, tá? E dá pra você assar até o panetone de meio quilo, na forma de meio quilo, tá? Olha lá, gente, a torta. Olha lá que eu vou comer. Olha aqui, olha isso, gente. Fofinha, assadinha. Aliás, dá o gráfico pra mim. Deixa eu mostrar pra eles aqui, como é que é. Aqui, gente. Olha que trembão, ó. 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 O de hoje vai comer a sobremesa antes da janta, né? Vai lá. Você fala e eu como, tá bom? Gente, tá muito bom, ó. E ela fica cremosa, é isso mesmo? É. É a maçã, né? Que dá essa cremosidade. Eu tô abaixando um pouquinho a temperatura da carne, porque ela já atingiu o dourado, tá bem selada. E agora ela vai cozinhar por dentro. Tá? Tá? Vai ficar mais alguns minutos cozinhando por dentro. E aí, Lúcia? Ó, gente. Tá bom demais. Ela fica cremosinha. É a maçã que dá essa cremosidade? É. A massa é bem macia, bem cremosa. Poxa. E a maçã confere também sabor e uma cremosidade. Você pode também estar preparando com outras frutas, tá? Banana, por exemplo. Você pode usar pera. Você pode usar, inclusive, aquela uva. Sabe aquela uvinha bem pequenininha, aquela que a gente costuma usar pra fazer suco de uva? Aquela sem semente? Não, não é a sem semente. É uma uva que a gente usa pra fazer suco. É uva de suco. Você usa, introduz a uva, tá? Ela vai formar dentro da massa como se fosse uma geleia. Vai ficar muito interessante. Gente, que receita deliciosa e prática pra você fazer aí pra sua mãe, dia das mães. Você não vai deixar ela no fogão cozinhando, né? Uma irmã, ou uma irmã, Jona. Pelo amor de Deus. Tira a mãe do fogão. Já dá o óculos. Já faz aqui a comida, ó. Perdeu as outras lives? Escreve aí nos comentários. Gente, dá um guardanapo pra mim. Tô aqui salivando. Desculpa, gente. Mas a gente tá ao vivo. É assim mesmo. Perdeu as outras lives? Escreve aí nos comentários. Coloca o seu e-mail agora que o pessoal da produção vai enviar pra você. É isso mesmo. Você já faz aí. Você vai ter um repertório. Obrigado. Você já vai ter um repertório de receitas pra fazer. pra sua mãe. A gente fez rocambole recheado. Batatas rústicas. Que uma delícia. Fizemos ratatouille. É um peixe no papilote. Hoje é costelinha suína com a torta de maçã. Ou seja, tem aí uma opção. E a semana que vem nós estaremos aqui também de novo às 20 horas, dia 9 de maio. Esperando você. Então, gente, é muita coisa. Então, olha só. Quer ter seu Walkgrill? Aproveite essa condição especial dia das mães, gente. É isso mesmo. Mais de 400 reais de desconto pra você aproveitar. Frete grátis pra todo o Brasil. E outra. Parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão, gente. Não é pra aproveitar. É um presentão pra sua mãe e um presentão pro seu bolso também. Então, entre agora no site www.walkgrill.com.br ou ligue para 11-3229-1200 ou então pelo WhatsApp. Nós atendemos você também que é o 11-98-207-8624 e o 11-94-784-6226. E aproveita, ó, quem já tem a Walkgrill, ela já participa, essa pessoa participa do grupo de WhatsApp, onde a própria Tânia, ela participa desse grupo, tirando dúvidas, falando sobre receitas, pra você que aí se sentir uma família Walkgrill mesmo. E o cheiro tá bom, meu povo. Olha que delícia. Percebeu que não tem fumaça? Nós não estamos sujos de gordura. Não estamos suando. Vamos comer churrasco, né? É, hoje tem churrasco, gente. Olha lá. Ouviu? Ouviu, gente? Então é isso, ó. Ficou pronto? Já apita aqui, agora é só abrir e saborear. É isso mesmo? Já tá pronto? Assim? Prontíssimo? Sim. Posso tirar aqui, então? Pode. Não sei se o pessoal ouviu. Você viu o silêncio? A gente já desligou ela. Eita, fumaceira. É o churrasco. Pra você que gosta de uma carne. Pessoal do Sul, meus amigos do Sul, aí um abraço pra vocês. Ficou bonito, viu, gente? Ficou bem bonito. Você viu tanto o vapor. Porque não é fumaça, ela é vapor aqui da carne. Tânia, a Maria Sélia pergunta se pode assar esfirra aberta na walkie grill. Pode, pode sim, Maria Sélia. A walkie grill se dá bem a assar esfirra porque ela atinge 250 graus. Então, pra que a massa fique macia, você vai aquecer a walkie grill e em seguida vai colocar a esfirra numa assadeira e assar. A carne da esfirra aberta, ela vai assar ao mesmo tempo que a massa. Tá? Vai tudo ficar bem assadinho e você vai ter um bom resultado na sua preparação. E a Tereza aqui pelo Instagram pergunta se dá pra fazer risoto na walkie grill. Sim, uma das receitas do livro que eu desenvolvi pra vocês é justamente o risoto. Você vai usar como se fosse uma panela, tá? No fogão e vai fazer o teu risoto. A walkie permite que você mexa por igual o risoto, que é uma preparação que você precisa normalmente de espaço, né? Pra poder estar sempre mexendo. Olha lá, ó gente, a nossa costelinha já tá assada. Já sabe o que é interessante que eu tava vendo? Ela tirou aqui direto pra tábua, né gente? Não precisou ficar virando. Às vezes tem que abrir o forno, né Tânia? E tem que ficar virando a carne e tal. Aqui não precisa, porque como tem a grelha, ela explicou, o calor ele vai cozinhando, assando por inteiro. Eu vou pegar até a tampa aqui, ó. Pra você ver que a nossa panela walkie grill, ela pode também ir diretamente no fogão. Você pode fazer preparos aqui com ou sem óleo, por exemplo. Sabe a airfryer que frita sem óleo? Gente, isso aqui também frita sem óleo. Só que a diferença é o espaço. Isso aqui é bem maior. São 10 litros pra você aproveitar e, ó, arrasar aí no dia das mães. E vem com essa tampa aqui, gente, ó. De repente, se você levar ela pro fogão, é só você... Fechou aqui, ó. Você vai fazer o seu risoto. Viu? Tranquilamente. Palhaço, faz risoto, faz yakisoba. Mais o que dá pra fazer aqui? Dá pra fazer... Ah, tem aqui uma receita, gente, que eu adorei. Muqueca. Muqueca, que é uma... Sorgonoff, por exemplo. Dá pra fazer muqueca, dá pra fazer... Como é que... É de uma fritada, né? Que você colocou, tipo um omelete. Sim, um omelete. Um omelete, pudim de leite condensado, ou seja, gente. É pra você fazer ela com o forno aqui, né? De convicção, ou então diretamente no seu fogão. E vem com esse acessório também, que é esse apoio aqui, ó. Esse suporte que vai direto pra mesa, ó. Ela acabou de ser usada, eu estou pegando... Tá quente, tá. Mas ela não queima as mãos. Vamos pôr mais uma cebolinha aqui, ó. Vamos. Olha o nosso acompanhamento. A cebolinha dourada, tá? E a carne assadinha e no ponto pra você. Vamos mostrar pro pessoal que tá em casa pra dar água na boca, né, gente? Aqui, ó. Ó. Posso me pedir? Ó. Olha aqui. Super suculenta. Carne super assada. Tá bonito, tá cheirosa. Pra você aproveitar aí e fazer um mimo pra sua mãe. Ela merece, né? E você também, fazer um churrasco desse na sua casa, sem muita sujeira, sem fumaça, sem nada, né, gente? Olha aqui. Eu falei que ia mostrar, né? Vou tentar mostrar aqui pra ver o que que sujou, ó. Praticamente nada, gente. Tem aquele caldinho. Posso aproveitar aquele caldinho e fazer um caldo, né? Pra jogar a carne, né? Quando a carne é muito gordurosa, a gordura vai toda pra baixo da grelha, tá? Ou seja. Vai sobrar a carne mesmo, né? É. Você não aproveita esse caldo. Que é a gordura. Mas tem gente que sabe que gosta de comer gordura, né? Não é bom, né? Não é muito saudável. Não é muito saudável, né, gente? E você que gosta de alimentação saudável, gente? Essa walkie grill aqui vai ajudar muito você no seu dia a dia. É isso mesmo. Você quer uma alimentação mais saudável pra você, pra sua família? Quer ter mais tempo pra ficar com teus filhos, com seus amigos? Fazer aquele seu hobby que você gosta? Coloca a comida aqui na walkie grill. Ela vai preparar sozinha. E você vai fazer o uso desse tempo da melhor forma que você quiser. Muita gente, às vezes, chega em casa, tá lá os filhos querendo brincar. Tem que ver, de repente, uma lição de casa que o filho trouxe da escola, mas não tem muito tempo, tem que ficar na panela lá mexendo comida. Aí vai queimar, não vai queimar. Filho, calma aqui. A panela, o filho, a panela, o filho. Acabou. Vai deixar a comida sendo preparada e vai apoiar o seu filho lá com a lição de casa. Ou vai fazer o que você quiser. A última pergunta aqui, ó. Berenice tá perguntando se ela pode fazer qualquer prato que vai ao forno, porque ela não tem forno. Se é isso mesmo que ela entendeu. Sim, a walkie grill é um forno de convecção 360, tá? Você vai conseguir fazer nele qualquer prato que você levaria para o forno, tá? Além do que é um multifuncional, né? Você não só vai poder usar a função forno, como vai poder usar para grelhados, como você vai poder usar como uma panela mesmo, tá? Então você tem outras funções na sua walkie grill. Isso mesmo, gente. Ah, fala meio de boca cheia, né? Substituir o forno, o forninho, a grelha, a churrasqueira, mais o quê? A torradeira. O grill, ou seja, todas essas coisas que você tem em casa, gente, você só vai ter isso aqui. Para assar, para aquecer, aquecer um alimento já assado, pronto. É Tânia, né? Que perguntou. Tânia, é um forno isso aqui. Só que é um forno diferente com outro tipo de tecnologia, que você vê muito mais avançado, né? É 10 minutinhos, 20 minutinhos, você tem 30 minutinhos, você tem um churrasco pronto na sua casa. Muito bom, né? Então aproveite essa condição especial Dia das Mães, entra no nosso site, liga para a gente. Ah, perdeu a live? Coloca aí nos comentários que a produção envia o telefone para você falar com a gente. Envia o site. Tá bom, pessoal? Vamos esperar todo mundo, né? Vamos esperar todo mundo quarta-feira que vem, ao vivo. Você experimenta aí a carne, que eu já comi, não vou misturar o doce com o salgado, você experimenta aí para ver como é que ficou, o pessoal está com os lá e grande aqui. Você ficou com a gente, muito obrigado. Quarta-feira que vem, nossa última live, antes do Dia das Mães. Então aproveita, fica aqui com a gente e indica para os amigos, tá bom, gente? Olha lá, cara. Olha lá. Eu estou com a boca aqui, você está ligando, né? Você vê que afoja as palavras, né? Gente, muito obrigado pela participação. Nos vemos no dia 9, na próxima quarta. Até logo. Obrigado. Boa noite. Boa noite.